No vídeo de hoje eu vou invadir a nova mansão do Matheus Criado. Bruno, se você quiser entrar nessa casa, não pode ser por essa porta. Quê? Mas se você conseguir entrar de outro jeito, eu deixo você morar aqui. Demorou. Então eu tive que pensar um jeito alternativo pra entrar pra dentro da casa do Matheus. A primeira opção era escalar essa pilastra e entrar pela varanda. Mas era praticamente impossível eu conseguir entrar desse jeito. Foi aí que eu descobri uma passagem secreta do lado da casa. Usei minhas habilidades de parkour pra pular esse portãozinho. E tentei entrar pelas portas de vidro. Mas já era de imaginar que o Matheus tinha trancado todo. Pelo menos eu tinha acesso a essa área externa da casa. A única opção que tinha me restado era pegar essa escada e subir pelo segundo andar. Mas o que eu não imaginava é que a pior coisa ia acontecer comigo. Família, machuquei. Mas se esse vídeo bater 100 mil likes, eu continuo tentando entrar na mansão.